O clima entre Lucas Henrique Obuda e Giovanna Pitel esquentou na madrugada desta quinta-feira 21 no Big Brother Brasil 24. Os participantes, ambos pipoca, mostraram a intimidade durante a festa da líder Giovanna Lima. Traaram o público curioso com a possibilidade de um beijo. Na ocasião, Pitel dançou colado com o professor e chegou a tentar dar uma mordida na orelha dele. Após o colega colocar as mãos na nuca dela. A Lagoana ainda chegou a pedir para que Lucas a esquecesse antes de se afastar. Em outro momento, Lucas apenas observa Pitel dançando com Giovanna na pista de dança. O professor então dança no sofá com um sinal de frustração. Lucas está solteiro após a sua esposa Camila Moura se decepcionar com sua aproximação a Giovanna Pitel. Então é isso pessoal, será que até o final do programa rola um beijo entre os dois? O que você acha dessa aproximação entre os dois? Conte nos comentários, se inscreva no canal e avalie o vídeo. Tchau.